Se a gente tá completando 100 anos, eu tô assistindo seus clássicos um por um e nem que a vaca tussa enterrou a animação tradicional da Disney. E o galinho Chicken Little não estreou bem a jornada do estúdio com animações computadorizadas. Então, em 2006, a casa do Mickey não lançou uma animação. Família do Futuro foi adiada pra 2007 sob o comando de John Lester que cria da mais personalidade e emoções ao filme. Além de uma melhor motivação pro vilão. Os animadores se inspiraram no visual dos humanos em Os Incríveis, da Pixar. E em animações dos anos 50, tanto nos clássicos do estúdio como em cartoons da Warner pra construir a estética do filme. Resultando na revisão de quase 60% do filme depois da entrada de Lester. Baseado no livro A Day with Wilbur Robinson, de William Joyce, conta a história de um órfão de 12 anos chamado Lewis que tá perdendo a esperança de ser adotado e, como ele a inventou, resolve criar uma máquina pra vasculhar as próprias memórias e descobrir quem é sua mãe biológica. Até que aparece o jovem Wilbur Robinson, que afirma ser um viajante do tempo e que a invenção dele pode cair nas garras do temível cara do chapéu coco. Pra provar que não tá mentindo, Wilbur leva Lewis pro futuro, onde ele vai conhecer a família Robinson e viver altas aventuras do barulho. Viagem no tempo, paradoxos temporais, realidades alternativas, as mudanças realmente fizeram Família do Futuro se tornar um filme mais complexo e interessante. O que garantiu uma recepção relativamente boa dos críticos, mas não a bilheteria. O longa arrecadou apenas 169 milhões contra um orçamento de 150 milhões de dólares. Entre o elenco de vozes, o único destaque é Angela Basset, como Mildred. Enquanto a dublagem nacional não contou com nenhum famoso, apenas dubladores profissionais. Às vezes isso é uma benção, viu? A trilha sonora foi composta por Danny Elfman e ainda traz boas canções de Jonas Brothers, Rufus Wainwright, Rob Thomas, Jamie Cullen e The Might Be Johnny. A Família do Futuro é provavelmente um dos filmes mais injustiçados da Disney, completamente esquecido por sair nessa fase de transição, onde a animação do estúdio estava tentando se encontrar. Eu acho divertido e inteligente e a canção Little Wonders está sempre na minha planilha. Você lembra desse filme? E dos outros 61 clássicos animados da Disney? Sabe qual é o próximo? Então faz seu checklist e vem comigo! Sabe qual é o próximo? Amém.